Música Eu começo essa reportagem perguntando pra você, meu amigo, minha amiga, o que é que vocês fizeram com o salário de dezembro, hein? E o décimo terceiro? Eu tenho certeza que pra maioria esse dinheiro já foi. Pois olha, nesse pessoal aqui, o dinheiro não foi porque nem chegou ainda. E eles fazem parte do único hospital de uma cidade importante aqui da Grande Florianópolis. O que é que vai acontecer agora? Estão todos assim, ó, de braços cruzados. Música Estamos no único hospital do município de Alfredo Wagner. E ele está assim, de portas fechadas pra comunidade. Música Os trabalhadores estão em greve desde o dia 2 de janeiro. A greve começou e foi suspensa, porque houve mais uma promessa da direção do hospital. A gente pagaria o salário no dia 13 de janeiro e o décimo terceiro no dia 20. No dia 13, os trabalhadores já estavam trabalhando e foram surpreendidos com a negativa do hospital. No dia 13, a gente teve uma audiência no Ministério Público do Trabalho, em que eles foram lá apresentar que não pagariam o salário naqueles prazos, que não cumpririam o acordo de greve. Durante algum tempo, mesmo sem receber o salário, mesmo sem o dinheirinho cair na conta no final do mês, os funcionários vieram trabalhar, fizeram questão de vir aqui fazer o atendimento, porque são conscientes aqui de que a população precisava. Só que o que acontece? Depois de um tempo, a falta de dinheiro começa a pesar. Tem gente agora com dificuldade até pra se deslocar aqui pra o hospital. Quem é que está aqui nessa situação, hein, gente? Que não consegue nem... pode vir aqui. Como é o seu nome? Janice. Janice, não dá mais nem pra pagar agora pra vir... Você está pagando pra trabalhar, praticamente? Eu estou pagando pra trabalhar. Eu moro 20 quilômetros daqui, moro em outro município e não tenho condições de vir mais. Não estou recebendo faz dois meses e não tenho como vir trabalhar. E quem está pagando o pato é a comunidade, que está sem atendimento. Alguns moradores, inclusive, se uniram em solidariedade aos manifestantes. Se fica doente, pra onde que a gente vai? E os funcionários sempre apoiaram, assim, sempre atenderam muito bem a gente. A gente é bem atendida nesse hospital. E a gente quer o hospital reaberto. Nós queremos que as nossas autoridades aí, ó, se manifestem, ajudem a gente nessa causa. Porque tem pouca gente aqui ajudando a gente, não está aparecendo autoridade. Cheguei aqui sete horas da manhã, hoje de manhã. Tinha um cara dentro do carro, deitado. Daí eu fui e perguntei pra ele o que que estava vendo. Ele disse que ele estava passando mal, que ele estava precisando de médico. E ele chegou aqui, estava com as faixas tudo fechado. Então, daí eu disse pra ele, procura o posto. Ele disse, eu nem sei onde é que é o posto. Era de veneno e de fumo. Quem tiver, por exemplo, alguma emergência, tiver que sair daqui de Alfredo Wagner, porque está sem hospital, tem que se deslocar até onde pra conseguir atendimento? Florianópolis, ou Bom Retiro, Ituporanga, né? Tem que ir até Florianópolis. Com certeza. 180 quilômetros daqui. É, a referência nossa é Florianópolis, é. E se torna muito difícil também, né? Mesmo com o encaminhamento médico daqui já é difícil. Agora imagina sair, né? Sair uma pessoa daqui exclusivo pra Florianópolis. O Balanço Geral foi atrás de uma resposta pra pergunta que vem tirando o sono dos funcionários da saúde de Alfredo Wagner. Encontramos a administradora do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na casa dela, no distrito de São Leonardo. Isolde Siman, primeiro, explicou por que a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural, entidade filantrópica que gere a unidade de saúde, ainda não pagou os funcionários. Já há três meses, nós temos que dar uma nota que antes não exigia. E já começou a atrasar os dias de pagamento de salário. Parte da receita da entidade vem de repasses da Prefeitura. Cerca de 33 mil reais por mês pra pagar médicos e plantonistas. A outra parte, aproximadamente 26 mil reais, vem de repasses do governo do Estado. E é exatamente essa verba, usada pra pagar os funcionários, que estaria atrasada. O Estado voltou a trabalhar dia 9 e entrando em contato com as pessoas que fazem essa tramitação do pagamento, eles disseram que provavelmente só sai dia 25, porque eles tiveram parado no início do mês. Então, até que ajusta todas as contas de todo o Estado, eles vão fazer o repasse pra dia 25 de janeiro. Mas afinal, quando os 17 funcionários do único hospital de Alfredo Wagner vão ver a cor desse dinheiro? Caiu na conta, no mesmo dia a gente faz o repasse. É daqui que a gente tira o nosso sustento. Hoje eu vim aqui, meu carro, não sei se eu vou ter condições de chegar em casa. Hoje eu vim aqui, meu carro, não sei se eu vou ter condições de chegar em casa.